Então, de volta, último momentinho do nosso programa. Todo mundo com biscoito na mão, gente. Olha esse programa. Ó, acabei. Gente, eu sou eu. Mas tá bom demais esse. Quando você quiser o encontro do espaço feminino na sua cidade, coma bastante biscoito. Sim, por favor. Comba bastante biscoito. Sabe aquele programa do Vila Sésamo, que tinha o Beto, aquele biscoito. Eu quero biscoito. Por aí. Por aí. Esse é bom demais, hein? Só biscoito, amiga. Só biscoito. Esse é bom demais, hein? Delícia, gente. Ó, gente, dá uma olhadinha aí. Um agradecimento pra vocês. Como você vem acompanhando, no dia 25 de outubro vai acontecer o Encontro Espaço Feminino. Para você que fez a sua inscrição, parabéns. Programe-se para estar conosco nessa data. Será uma tarde muito especial. Caso você não tenha feito a sua inscrição, não fique triste. Esteja atento às próximas chamadas para conseguir participar. O tema do encontro será Livres em Cristo Jesus, com as seguintes mensagens. Uma vida na liberdade da adoração. Uma vida livre da ansiedade. E uma vida livre do medo. O Encontro Espaço Feminino acontece no dia 25 de outubro. E o horário será entre 2 da tarde e 7 da noite. O evento será na Igreja Casa de Oração, na Rua Dom Pedrito, número 53, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Não será um evento, e sim uma experiência com Deus. Nós quatro vamos estar lá, paradíssimas para esse dia, não é isso? Isso, e a Rua Dom Pedrito é a Rua da Regional. Cheguei em Campo Grande e falo, olha, eu quero ir na Rua da Regional. Não tenho o que errar. Pois é, porque tem gente que vai vir de outro estado, então tem que saber esse ponto de referência para dar para o senhor taxista. Isso. Bom, agora é o seguinte, gente, não esqueça, esteja assim em oração, abra o seu coração e venha com disposição, não é isso, meninas? Exatamente. Para receber, coração aberto, sem medo de ser feliz. Isso, perfeito. Não, assim, ó, venha à vontade, tá? Ah, é verdade, roupa à vontade. Vem à vontade, nós vamos estar à vontade, vem à vontade, tá? Para você poder, no momento do louvor, ficar à vontade, no momento, sabe, com um tenizinho e tal, vem, pá, vai bem, bem à vontade, porque vai ser muito bom. Ninguém vai dar nem conta desse negotinho. Não, querida. Ai, Campo Grande vai tremer nesse dia. Vem tranquila. Nossa, de tão poder, acho que... Amém, amém. Agora, olha só, mais uma vez, lembrando, mais uma vez, lembrando o seguinte para vocês. A ideia de a gente ter feito um número de inscrições foi para exatamente corresponder aí à atenção devida a você e ter um número de pessoas a que a gente pudesse realmente estar próximo dessas pessoas. Então, foi esse o nosso motivo, tá? Amém, foi. As inscrições foram gratuitas e lá você realmente vai estar vivendo esse momento com o Senhor. E lembrando que se você quiser que o encontro do Espaço Feminino aconteça aí na sua cidade, dinheiro não é o nosso caso, tá? Isso já vai ficando logo claro para você, tá bom? Nós queremos é que o nome do nosso Pai seja elevado, vidas sejam abençoadas, salvação aconteça, curas, libertações. Esse é o nosso objetivo, não outro. Amém. Beijo no coração. Dia 25 tá chegando! Uhul! Uhul! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau. 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 Obrigado.